E disse-lhes Jesus, não temas, estou contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos nas redes sociais. Boa sexta-feira, sexta-feira chegou, deu sempre no comando. É tudo de nós, fora Evermente, é sim de verdade. Papai do céu, mais uma vez estou aqui para te agradecer pela noite feliz e pelo sono de descanso. Deus, grato pelo reconhecimento do teu poder e mais uma vez coloco a minha vida à tua disposição. Abençoa não só a mim, mas a todos aqueles que confiam no teu poder, inclusive abençoa aqueles que não creem em ti. Abençoa, Senhor, os ateus, abençoa aqueles que ainda não reconhecem o teu poder. Máximo respeito. Shalom Adonai. Shalom Obrigado.